Salve rapaziada, começando mais vídeo aqui no canal do Mini E mano, mais uma vez eu esqueci de começar um vídeo em casa Vou até erguer o vidro do carro, porque a última vez que eu fui começar um vídeo dentro do carro Fiquei muito perto do vidro e estiou tudo o áudio Mas hoje galera, eu tô indo lá na casa da minha avó buscar a bike da minha irmã Não sei se eu mostrei ela já pra vocês, mas eu acho que sim A minha já peguei, ontem eu acho Da minha irmã eu tô indo lá pegar hoje Porque minha prima, meu tio, foi morar pra Espanha Aí minha avó aproveitou e foi passar um tempinho lá Aí meu pai deixou as bikes lá na minha avó pra eu poder pegar Só que daí ela foi pra Espanha, não deu tempo de eu pegar E daí eu não peguei, deu tudo um rolo, tive que esperar ela voltar pra eu poder pegar Mas agora eu peguei rapaziada Ainda não peguei, mas eu vou pegar daqui a pouco Minha mãe veio falar aqui com uma amiga dela, tô esperando aqui Porque ela demora muito E quando ela voltar a gente vai lá pra minha avó buscar a bike, beleza? Galera, cheguei aqui já A bike tá aqui, só que tem um problema, ela tá com pneu murcho Ficou muito parado, ficou acho que umas três semanas, quase um mês parado aqui Mas se eu não mostrei, é essa daqui, ó Ó, pneu, ó Murcho O de trás ainda dava pra andar, se os dois estivessem assim Então eu vou ter que passar no posto encher Vou passar aqui no posto encher, galera Mas vou ficar conversando aqui com a minha avó E eu vou ver se meu amigo vai dar uma volta comigo, né? Por conta da bike ficar muito parada Ela vai... deve ter travado um pouco Daí tem que dar uma voltinha já E ela já volta no normal Galera, eu vou esperar aqui, vou falar um pouco com a minha avó Conversar aqui um pouco com ela E daí eu vou lá no posto encher e vou pra casa, beleza? Já acordei, rapaziada, olha meu olho como é que tá, rapaziada Cara, renite é muito ruim Não queira ter renite Eu vou andar de bike hoje Vai eu, minha prima, o Ian Vocês não conhecem, mas vão conhecer hoje O irmão dele Só que eu tenho que esperar o Ian e minha prima Só que antes de ir, eu tenho que almoçar, né? Então, rapaziada, vou almoçar aqui Vou esperar todo mundo E vamos ir andar de bike Minha prima chegou aqui, rapaziada E o Ian não chegou Eu vou lá passar na casa dele e chamar ele Pra ver se ele vai vir Mas se ele não chegou, ele falou que tava vindo e não sei o que Tá se enrolando Eu não sei se ele vai andar Mas se ele não for, só vai eu e minha prima Então vamos lá pra casa do Ian e chamar ele Tá aí a bicha Tá aí a bicha Eu vou cadar minha irmã Porque eu gosto de andar dela Minha prima vai com a minha Mas depois a gente troca Vou lá passar na casa da minha prima Que ela vai pegar uma blusa pra ela Que ela tá com frio E é isso aí, vamos aí Um rolê Mano, olha o meu cabelo Eu odeio quando acontece isso Pega um vento Aí ele fica mudando Eu espero que não esteja estourando o áudio, galera Eu espero Agora a gente vai partir pra casa do Ian lá Espero que ele esteja em casa Porque ele não tá me respondendo Se você tá vendo esse vídeo, você é um viadão, cara O Ian não tá aqui, rapaziada Esse viado, que raiva, mano do céu Ele não tá aqui, ele tá lá no colégio O irmão dele falou que ele foi lá E eu vou lá no colégio ver se ele tá lá agora Se ele não tiver, cansei também Vou ir andar e ele que se ferre Mas, né, o cara não tá aqui, véi Filha da mãe tá se escondendo Só pode Dá um salve aí Nossa Esse aí é o irmão dele Mais feio que ele Coitado Nós vai Nós vai Dá uma volta aí Vamos ver O que a gente faz Ó Aqui é meu colégio Vamos aí, então É Eu também Vamos É, teu também Ah, só de pensar que segunda-feira tem que estar aqui de novo Eu não acredito nisso Eu não acredito Tá fechado o colégio Como que ele ia estar aqui, mano? O que? O colégio tá fechado O amigo dele veio fazer matrícula Mas tá fechado Não tem como ele entrar O que é fechado? Vamos dar uma volta aí Vai que a gente encontra ele na rua Então é isso aí, rapaziada Vou dar uma voltinha aí E é isso aí Ó o irmão dele aí, ó É A chama, esse cuzão Tava vindo pra cá Tava andando e a chama ali na rua É um porra mesmo Teu irmão Aí, ó Achei o lixo, ó Achei o lixo, ó Ó o lixo aí, ó Ó o lixo aí, ó Ó o lixo aí, ó Tem copo de cartaz? Qual que você quer? Sete Eu posso dar três Pode ser um porra Nem se pagar o resto? Não Lé, se quiser daí Dá pra comprar lá na sessão fechada Assim Por que que não pode dar mais? Porque é um brinde Que não é mais a verdade A gente só pode dar três Porra Brindão Galera, nós tava andando E aconteceu um imprevisto Eu tava andando aí Do nada, travou assim Minha bike, eu achei estranho Achei que tinha caído a corrente Aí eu fui ver E olha o que aconteceu Sim, travou minha roda Agora a gente veio no mercado Comprar uma chave Pra poder desentortar Vamos ver se acha a chave Se a gente consegue Eu já aviso vocês O que que aconteceu Se eu consegui ou não consegui arrumar Arrumamos, rapaziada Só tinha travado assim Daí A gente empurrou pro lado Daí destravou É que o disco da minha bike Depois eu gravo pra vocês Mas ele é bem pertinho Assim do quadro Aí travou Mas agora a gente já arrumou E tamo indo numa rua Que o Ian falou Que disparou o alarme Vamos ver se é verdade, né Ele é louco Fazer o que? Eu não vou voltar embora sozinho Vou lá com ele Rapaziada Vim aqui na minha avó Já cheguei lá em casa Depois de andar de bike E rapaziada Como vocês viram Teve um problema com a minha bike Eu achei que tipo Se empurrasse um pouquinho Como eu fiz E ia voltar ao normal já Porque eu acho que tinha pegado o disco Na verdade Tá pegando o disco no aro Porque eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas é tipo Muito pequenininho assim A distância do quadro pro disco Que é o freio Pra quem não sabe E amanhã de manhã Eu vou levar lá na bicicletaria Pra ver, né Se consegue arrumar Por causa que Muito estranho acontecer isso, galera Desde que eu peguei a bike Eu achei muito estranho Ter pouca distância assim Do aro Do aro Do quadro pro disco Mas então rapaziada Amanhã eu vou acordar cedinho Vou lá pra bicicletaria Pra arrumar E tomara que eu não tenha muita bike, né Porque eu quero arrumar ela na hora Já só ficar esperando Pra depois de tarde Eu conseguir arrumar E olha meu priminho aqui Dá oi, Fê Ah, coisa linda Então rapaziada Amanhã de manhã Eu vou lá na bicicletaria Boa rapaziada Eu já acordei Agora eu vou tomar um café Vou lá chamar o Ian Aí a gente vai lá Ver se a bicicletaria já tá aberta Pra gente poder ver O que aconteceu E ver quanto que é pra arrumar, né Espere só um minutinho aí Eu vou tomar um cafezinho E a gente vai partir lá Pra casa do Ian Calma, pretinho Você já vai ficar bem de novo, tá? Partiu, rapaziada Tá frio, mano E é hora de descer Que vai ficar mais frio ainda Eu espero que a hora que eu estiver descendo Não trave minha roda Senão eu vou cair de boca Rapaziada Já cheguei aqui no Ian Cheguei aqui já Agora tô esperando ele aqui fora Tomara que ele não demore, né Tô ansioso, velho Pra ver o que aconteceu na minha roda, mano Porque isso não é normal Quando eu chegar lá Eu explico tudo pra vocês O que aconteceu Aí, ó, rapaziada Por sorte do Ian Que ele que tá andando na bike A hora que estragou Só desregulou ali O pneuzinho O cara vai cobrar dezão só Sorte dele Se tivesse que centralizar Ele tava ferrado Porque daí demora E é caro ainda Sorte também Que não tinha nenhuma bike O cara vai arrumar agora E você é sortudo, hein, cara Você é muito sortudo, hein Aí, rapaziada Conseguimos arrumar de boa Graças a Deus Conseguimos arrumar E foi baratinho Não teve que centralizar Não teve que fazer nada Ah, o Ian vai pra casa, rapaziada Então eu vou pra casa também, né Rapaziada Cheguei em casa aqui Mano Consegui arrumar a bike Graças a Deus Não saiu muito caro Não demorou Cinco minutinhos Eu fui lá Consegui arrumar É... Eu não sei o que aconteceu, galera Porque, tipo Eu acho que eu andei mais de um mês Com ela Tudo de boa Aí, do nada Tava andando E, puf Travou a roda Cadê o Ian Tava andando, né Que eu falei É que a minha prima Foi andar com a gente Não sei se vocês viram Aí a bike da minha irmã Tava pesada Ela falou que tava pesada Aí a do Ian é mais leve Aí eu falei, ó Dá a da G pra mim O Ian anda com a mim E você anda com a do Ian Aí tá Ele tava andando E do nada Travou a roda Ele que pagou, né Porque a bike tava com ele Mas do mesmo jeito, galera Tá tudo de boa Agora já arrumei E eu tô Galera Tô procurando alguma coisa Pra poder gravar em primeira pessoa Pra vocês Eu acho que ficaria muito da hora Só que eu não tô Não tô sabendo como fazer Se você souber Comenta aqui embaixo O que eu posso fazer Pra gravar em primeira pessoa Que eu vou gravar pra vocês Espero que você esteja gostando Dos vídeos de bike Sim, esse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Se você sabe algum jeito De gravar em primeira pessoa Com o celular Que eu não sei Não achei E, galera Hoje o Ian tem natação, né Na verdade Todo dia ele tem Então 4h30 vai passar aqui Eu tô falando meio baixo Porque todo mundo tá dormindo aqui Aí 4h30 a gente vai sair Andar E eu vou gravar pra vocês Agora de tarde Eu vou tentar Achar alguma coisa Pra gravar em primeira pessoa Pra vocês Rapaziada Vou colocar aqui uma roupa Uma blusa Porque tá frio E vou mandar de bike E vou rezar Porque não chove Porque não tá com uma cara De que tá tão bom o tempo assim, não Rapaziada Nós vai lá no banco, né Porque o Ian É muito rico Ele tem que depositar dinheiro, né Tem que depositar milhões Aí ele falou Ó, vamos lá depositar milhões Lá na minha conta Aí eu, beleza Tô indo lá agora Conseguiu, Ian? Consegui É, mano Ô, se fosse eu Não sei nem Nem entrar direito no banco Que dirá fazer um depósito, véi O Ian quer comprar um jogo, mano Que jogo você quer comprar? Antio Down Hã? Antio Down Antio Down Não conheço Mas vamos aí Vamos aí Vamos dar um rolezinho Tomou uma coquinha, né É do Pablo? Do Pablo? Fazer propaganda Foca? Quem quer focar, mano? É um efe É pra focar Quem quer? Fazer propaganda Quem quer assim? Ah, Valência Que é popuzuda Tá fazendo propaganda Pra focar Lógico Vai ter lá Patrícia Mais um dia Ah, vai Tomar uma coquinha aqui, né Porque eu dei um pau No Ian Porque eu não pude gravar pra vocês Senão eu tinha cair o celular, né Ah, não foi Na velocidade que eu tava Aí o Ian ficou pra trás Dois por hora Dois por hora O Ian ficou pra trás Comendo poeira Vai dizer que não ficou Ah, pare Vem Vem A câmera Quase que chupir Outro Lindão Olha, lindão Olha o outro lá Olha o seu sapatinho Tá, tchau Eu sou o Tobi Fala Eu sou o Tobi Você quer que eu passe a mão aqui, né Cara Você quer que eu passe a mão aqui Né Você sem vergonha Rapaziada Como vocês viram Eu tava lavando a bichona Por causa que eu andei, galera Fui pra praia Não lavei Agora eu aproveitei Que minha mãe tá lavando aqui O carro Tá cavato ligado Tudo Mas acabou a luz Ainda bem que eu já tinha terminado Eu aproveitei pra lavar também Tem um pneu pretinho aqui, ó Vou tentar passar Pra ver se fica bom Nunca passei numa bicicleta, né Então Eu acho que não vai ficar bom Mas vamos tentar Eu sei que ela vai ficar linda Linda A minha pretinha Rapaziada Eu não tenho sorte Com banco de bike, galera Tipo Toda bike que eu compro Toda bike que eu tive Até hoje Tipo Todos os bancos Fica descendo assim Se alguém muito mais Acima do peso Sobe Olha isso daqui, galera Galera Eu não sei o que acontece Mas desde a minha outra bike Que eu acho que eu não mostrei Pra vocês nunca Sempre 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 Acontecia isso, galera Sempre Mas olha como que ela ficou Lavadinha Lindinha Ficou linda, né Rapaziada Só falta passar o pneu pretinho Que eu deixei na casa Eu vim aqui na minha avó Porque acabou a luz lá em casa Minha irmã queria secar o cabelo Aí eu vim aqui com ela E na hora que eu chegar em casa Eu vou terminar de passar o pretinho Eu passei de um lado só Eu sei que ela tá muito linda Pessoal Eu tenho que mandar arrumar agora Na bicicletaria Esse negócio do banco aí Vou ver se amanhã eu consigo ir lá Vou falar com o Ian Então, rapaziada O vídeo foi esse daí Eu quase, quase consegui arrumar o banco Só que eu acho que tem que comprar Outra pecinha lá Do mesmo jeito, galera Eu troquei de parafuso Comprei um parafuso novo Ele ainda fica descendo A gente achou que era um parafuso Alguma coisa assim Mas é a pecinha Então eu vou comprar Por enquanto eu vou ficar andando Com a da minha irmã, né Fazer o quê? Mas, rapaziada Se você gostou de bichinho assim De bicicleta, rapaziada Deixa muito like aqui embaixo Que eu vou voltar em primeira pessoa Na verdade eu não vou prometer Porque vai que eu não consigo Mas eu juro que eu vou tentar Desce aqui embaixo Deixe seu like Se inscreve no canal E siga minhas redes sociais Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu gostei de fazer esse vídeo E eu espero você ir do outro lado Até lá aqui no próximo vídeo, hein Valeu, falou e fui!